Bom dia! Estamos indo da vacininha de seis meses na bebê, hoje ela completa seis meses. Vou aproveitar e vou dar logo hoje a vacina, só para ficar logo livre, né? Está cedinho, começa a atender nove horas, nove e pouquinhas já, a bebê está aqui e a gente vai lá para ela ficar logo livre. Peguei a ficha número 13, está na sete ainda. A Sofia está ali, está escuro, por causa do sol. Aí, melhorou, né filha? Oi amor! Oi! Tudo é babado, tudo é babado esse neném. Pessoal, estamos aqui nos preparativos, estou tomando um sorvetinho, a Paela está ali também tomando sorvetinho. O cardápio de hoje vai ser lasanha, estou fazendo o molho aqui e eu sou a chefe hoje. Aqui vai ser o molho branco também. Estou só assim, eu misturo molho bolonhesa com molho branco. Aí é isso, a Sofia está ali. Graças a Deus ela ainda não apresentou reação da vacina, né? Mas tem acho que umas duas, três horas que a gente deu a vacina a ela. E ela está ali bem. Já tomou um suquinho de laranja para refrescar. E ela está tranquila, não está chorando, não está sentindo dorzinha. A gente está colocando um paninho, né? Com um paninho úmido, né? Em temperatura ambiente, nas picadinhas para ela não sentir dorzinha. Então é isso gente, eu vou terminar ali e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar a minha lasanha. Oi amor. Oi linda. Oi linda. Oi linda. Tudo bem? Tudo bem? Depois do almoço estamos aqui só de boa. Tirar aquele cochilinho. E a Sofia ela está dormindo bastante, vou mostrar ela. Sofia está dormindo ali no bercinho portátil dela, bem confortável. Ela ama esse bercinho. Né? 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 Olha aqui a Sofia, ó. Ai Sofia. Ai Sofia. Olha a Sofia. Olha. A Sofia aqui, ó. É? A Sofia, você quer ver a Sofia? Quer? A Sofia? Ai Sofia, é ela. Rebebê, amor Igual você, amor Dois bebê Bonitinha, né? Meus amores, já é noite por aqui A cabritinha tá gritando ali, gente Ela vê que tem gente aqui na cozinha Ela fica berrando E nós tô com cara de acabada Porque Foi tenso na parte da tarde A Sofia, ela sentiu muita dor na perninha Ela tomou duas vacinas, né? E a enfermeira falou que a vacina da perninha Tô balançando a perna e tá balançando a câmera Desculpa, pessoal É porque, né? Mania de balançar a perna A vacina da perninha direita Que ia dar reação E ela ficou com um pouquinho de febre Ela ficou febril Mas aí eu fui dando um remedinho, né? E ela sentiu muita dor na perna direita Foi muito tenso Foi, nossa, desesperador assim Porque ela gritava de dor Gritava Então você imagina o bebezinho por seis meses Gritando, chorando de dor E você sem poder aliviar Pode aliviar assim Colocando uma compressinha Que era o que eu tava fazendo Tentando não mexer muito na perninha dela Tentando manter ela o mais confortável possível E dando um remedinho No horário certinho, né? Que o pediatra passou E é isso, gente Mas graças a Deus Foi na parte da tarde No período da tarde Ela tomou a vacina de nove e meia da manhã E um pouquinho antes de dez horas E ela ficou bem assim o resto da manhã Mas quando deu meio dia Meio dia e pouquinho Foi que os sintomas vieram assim bem fortes Agora parece que ela tá mais tranquila, né? Não tá sentindo mais dozinha Eu não sei se é o efeito ainda do remédio Mas quando o efeito estiver passando Se vai voltar Espero que não Eu espero que tenha passado já Esse... Essa febre, né? E essa dorzinha Porque, tadinha Ela sofreu bastante A gente ficou bem... É... É... Tensos, sabe? Aqui, então... É muito triste, né? Mas a gente sabe que é algo que É... Vai doer Vai incomodar Mas é pro bem Então... Vai fazer bem pra ela E é isso O que a gente pode fazer é isso, né? Pra tentar Deixar ela o mais confortável possível E amenizar O desconforto e a dorzinha E é isso aí, gente É... Eu não ia fazer nada Hoje no aniversário mesmo E... Eu passei o dia aqui na casa de minha tia Porque eu dei a vacininha dela aqui próximo E a gente ficou por aqui mesmo A gente fez uma lasainha, né? Uma coisa diferente Pra almoçar E... Como eu fui na rua Ver alguma... Uma... Algumas coisas Eu comprei um bolinho Eu nem ia fazer nada Porque a Sofia também É... Eu sabia que... Que ela ia sentir essas... Essas dorezinhas Ia ficar febril mesmo, né? Que é o normal da reação da vacina E... Por isso que eu nem combinei de fazer nada Mas... Eu decidi comprar o bolinho mesmo Só pra gente partir aqui entre a gente E não passar em branco, né? Aproveitar que eu tô aqui com minha mãe Com minha avó Com minhas tias E é isso, gente Vou mostrar o bolinho agora pra vocês Que a gente comprou E esse é o bolinho Ele é de brigadeiro Hum... Parece que está bom, hein? Já já a gente vai cantar os parabéns E partir ele É algo simples mesmo Só pra não passar em branco Meus amores Agora eu vou apresentar a vocês A casa de minha tia Que ela gosta de... Brinquedos Né? Bonecas Ela tem várias coisinhas aqui E eu vou mostrar a vocês Ela gosta de colecionar Aqui, olha Entrando aqui Tem essa estantezinha aqui Não tá muito arrumadinho não Porque, né? Peguei num dia aqui Não está organizado Mas tem esses Monequinhos Aqui tem discos De vinil Olha, tem vários Tem da Xuxa Tem da Alegria Os saltimbancos Olha a tamanhinha A turma do Lambi-Lambi Balão Mágico Jairzinho Simoni Sandy Junior Montos Tem essas bonecas Vou mostrar também Minha avózinha ali Tem o óculos ali Intruso Olha o seu óculos ali Tem essa boneca aqui Que ela é a mãe de todas Porque ela tá sozinha É a rainha Tem essas outras aqui Tem essas outras aqui É, amanhã você vai dar a cabine É, amanhã você vai dar a cabine É, amanhã você vai dar a cabine Minha avózinha Tem que é quente demais É Deixa eu ver se esse quarto tem Deixa eu ver se esse quarto tem Energia? Não tem Ah, que dó Deveria ter mostrado de dia Vamos ver se dá pra ver com flash Vou mostrar Mas tá escuro, gente Porque tá sem Mostrar rapidinho Tá sem energia Tá sem luz, né As bonecas Aqui ficam as bonecas grandes Olha 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 a Suzy Antiga Tá sem luz É Vai ter uma luz Vai ter uma luz Vai ter uma luz Ah, caralho É 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 O meu irmão não quer agora O meu irmão está cheio Comendo plascando Oh, plasão Atenção a vocês Nossa data querida Muita felicidade Muita saúde querida Atenção a vocês Nossa data querida Muita felicidade Muitos amo, felicidade Viva Hernando e Sofia Viva 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 Viva